Boletim Nossa Voz no Ar com a primeira parte da retrospectiva desse 2017. O ano começou muito bem com a nossa décima Bienal, realizada em Portaleza. O evento teve música, cinema, teatro, artes visuais e presenças ilustres, como a do ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o patrono do Teatro Oficina, Zé Celso. A Primavera Feminista seguiu colorindo as ruas de todo o país nesse 8 de março com protestos contra a violência machista e a reforma da Previdência. Logo depois, tivemos o 65º Coneg da Uni, também realizado no mês de março em São Paulo. Com o tema Estudantes em Luta contra os Retrocessos na Educação, milhares de jovens debateram o futuro do nosso país. As manifestações em todo o Brasil contra as reformas do governo Michel Temer foram protagonistas. Protestos contra as reformas trabalhistas da Previdência e a PEC 241 reuniram mais de 300 mil pessoas na Avenida Paulista em São Paulo. Em abril, entramos para a história com a maior grave geral desde 1989. Foram mais de 35 milhões de pessoas nas ruas lutando e mostrando a força do povo organizado. E o primeiro semestre foi fechado com chave de ouro, com o 55º Congresso da Uni realizado em Belo Horizonte e a eleição da nossa nova presidenta, Mariana Dias. Chafa 6, 3.788 votos! Agora, imediatamente, declarada e postada, Mariana Dias, presidenta da União Nacional do Centro Grande! Fique ligado nas nossas redes e no uni.org.br. Na semana que vem, a gente volta com a parte final da retrospectiva 2017 da União Nacional dos Estudantes. E a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com a parte final da semana que vem, a gente volta com